Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui Na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços ao chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Foi noite sem lua Foi noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus